Olá, eu sou o João Guedes. E eu, a Suelen Costa. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está aqui conosco é o deputado Fabiano Daluz, do PT. E o que está na ordem do dia é a Previdência de Santa Catarina. Exatamente, deputado. Eu já agradeço a sua participação aqui no nosso videocast e começo perguntando qual a sua proposta e de que forma ela pode mudar essa contribuição paga pelos servidores aposentados aqui em Santa Catarina. Bom, olá, João, Suelen. Um prazer conversar com vocês e também com todos que nos acompanham. É uma proposta muito simples. Ela revoga o desconto dos 14% do salário dos aposentados do Serviço Público de Santa Catarina. Justamente por entender que esse desconto daquilo que esses trabalhadores já fizeram ao longo dos 30 anos, ele é totalmente injusto porque ele afeta demais nos menores salários. E é justamente isso que nós queremos evitar que aconteça. Deputado, a ideia seria reverter a situação que foi criada na reforma da Previdência de 2021. Até então, quem recebia até o teto do INSS era isento dessa contribuição que passou a ser paga desde 2021. É isso que seria revogado? Exatamente, João. Inclusive apontando que isso inicia a partir, esta revogação inicia a partir de janeiro do ano que vem. Justamente para que neste ano o governo consiga se reorganizar na sua gestão econômica, na sua pasta e consiga devolver esse valor para os aposentados. Deputado, a gente sabe que a gente está tratando aqui da sua proposta que foi apresentada aqui, os deputados estão analisando, tramitando. Mas o governo alega que essa contribuição é importante para conter o déficit da Previdência, que é bem falado. Como que o senhor acha de que forma poderia ser construída uma compensação do governo do Estado poder aprovar, poder aceitar e ainda manter o déficit em dia, digamos assim? Bom, Sueli, primeiro, porque faz em muitos anos que o governo não faz um concurso público. Ele tem a maioria dos professores, por exemplo, dois terços são ACTs, são contratados e não concursados. E isso acontece na segurança, acontece em todas as áreas. Esses servidores contratados, eles não contribuem para o regime do Estado, eles contribuem para o INSS. A partir do momento que o governo fizer concurso público e tiver esses servidores contribuindo para o regime do IPREV, ele já praticamente zera esse rombo. Mas nós também apontamos mais dois caminhos para o governo, que o primeiro deles é na revisão dos incentivos fiscais, que esse ano vai chegar na ordem de quase R$ 22 bilhões. O desconto dos 14% gera de R$ 46 milhões a R$ 50 milhões todos os meses. Então, se você pegar e o governo fizer uma revisão de 2% do que ele abre mão para grandes grupos na isenção de impostos, grandes grupos de empresários, digamos assim, ele já tem para bancar por muitos anos essa diferença do que ele desconta dos servidores. Deputado, hoje, entre os aposentados do Estado, são isentos de pagar a contribuição de 14% quem recebe até um salário mínimo. Na sua proposta, essa faixa de isenção subiria para R$ 7.500,00, que é o teto do INSS. Na semana passada, o presidente do IPREV esteve aqui na Assembleia Legislativa e sinalizou com uma proposta que o governo pretende apresentar nos próximos dias para elevar gradualmente essa faixa de isenção até três salários mínimos. Qual é a sua avaliação em relação a essa proposta que o governo está sinalizando? Bom, João, se você for ver, o governo apresentou duas propostas no discurso, não no papel, não na prática. O primeiro governador, quando ele falou que ele faria uma isenção agora, no ano que vem, para quem ganha um salário mínimo, em 2025, para quem ganha dois salários mínimos, em 2026, para quem ganha três salários mínimos. Aqui, o diretor do IPREV já apresentou uma outra proposta, que para quem ganha um salário mínimo, ele reduz para 2% e não 14%, para quem ganha dois salários mínimos, ele reduz para 4% e assim ele fez uma tabela. Só que, na prática, o governo não enviou nada para cá. Por isso que nós queremos que o nosso projeto continue tramitando, porque o governo anunciou, mas, na prática, não mandou nada para a Assembleia. Deputado, e o senhor falando da situação do governo, o diretor do IPREV e toda essa discussão que os parlamentares têm acompanhado, há uma forma de estabelecer uma conversa intermediária entre o Parlamento e o governo do Estado para que essa aprovação ocorra este ano, ainda que é o seu objetivo? Eu acho que totalmente. A partir do momento em que o governo demonstrar a sua vontade, isso ele demonstrou, mas enviar para cá uma proposta e nos permitir construir um entendimento, sempre o diálogo é o caminho mais prático de você resolver uma situação. Eu acho extremamente possível, sim, de nós dialogar e criar um acordo com o governo num processo, num projeto que seja justo para todos os servidores. Deputado, só antes da gente encerrar, em que pé, digamos assim, na tramitação, o projeto está aqui na casa agora? Bom, ele está na Comissão de Constituição e Justiça, com o parecer favorável do deputado Pepe Colasso, manifestação favorável dos demais deputados, e o deputado Ivan Nates, que assumiu a liderança do governo, pediu vistas para dar um tempo do governo mandar o projeto para cá. Deputado Fabiano, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso videocast. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa. Obrigado a você, Suelen, João e a todos. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alesc. Siga-nos acompanhando e até a próxima!